Música Dá-nos, Senhor, Vossa luz e Vossos dons Vinde, Senhor, dá-nos sabedoria Para fazermos a Vossa vontade Para vivermos em paz e harmonia E procuramos somente a verdade Dá-nos, Senhor, Vossa luz e Vossos dons Vinde, Senhor, dá-nos entendimento E convenção da vivência cristã Para ajudarmos os nossos talentos E construirmos um novo amanhã Dá-nos, Senhor, Vossa luz e Vossos dons Vinde, Senhor, dá-nos sempre a ciência Em nossas mentes desce Vossa luz Para entendermos o amor, providência E tudo rege, preserva e conduz Dá-nos, Senhor, Vossa luz e Vossos dons Vinde, Senhor, dá-nos Vosso conselho Seja a verdade melhor compreendida Que nós busquemos no Santo Evangelho Vossa mensagem de amor e de vida Dá-nos, Senhor, Vossa luz e Vossos dons Vinde, Senhor, dá-nos a fortaleza Que nos conserva no Vosso caminho Que Vossa força sustente a fraqueza Transforme em cor a maldade do Espírito Dá-nos, Senhor, Vossa luz e Vossos dons Vinde, Senhor, dá-nos Santa piedade Para aprendermos a Vos invocar Os que confiam na Vossa vontade No Vosso reino terão seu lugar Vai, pois, Senhor, Vossa luz e Vossos dons Vinde, Senhor, dá-nos o dom do temor Vinde, Senhor, dá-nos o dom do temor Que nos contos ao respeito por vós Não seja medo, mas fale no amor E desde sempre vos estes em nós Pai do Senhor, vossa luz e vossos dores Legenda por Sônia Ruberti